Neste mês será realizada uma conferência da assistência social em Paracatu e essas conferências são instâncias para avaliação da política de assistência social e também para definição de diretrizes para o aprimoramento do sistema único de assistência social, o SUAS. Mais informações sobre a conferência que vai acontecer, você confere agora com a secretária responsável por essa pasta aqui no município, a Ana Maria. Agora em agosto, Paracatu vai sediar a 13ª Conferência de Assistência Social do município de Paracatu. A conferência de assistência social é uma instância de avaliação, onde é feita uma avaliação de todo o trabalho prestado pela assistência social, todos os benefícios que são oferecidos e são tratados, pactuados, novos alinhamentos e direcionamentos da assistência social para os próximos dois anos. E qual a importância dessas conferências? Eu vejo que o ponto mais importante da conferência é que é o momento onde todos os profissionais do SUAS e todas as pessoas que são atendidas pelo SUAS param para poder fazer uma reflexão de como está sendo prestado o serviço, o que a assistência tem feito para o povo e o que pode melhorar e também para a gente poder alinhar novos projetos. Então é um momento de reflexão, é um momento de planejamento, é um momento de retroalimentação para a gente poder retomar todas as atividades com gás, com novas informações, com novo direcionamento, com novo alinhamento. E quem pode participar? Olha, a assistência, ela é aberta, a conferência de assistência, ela é aberta para todas as pessoas, principalmente para os profissionais do SUAS e também para os beneficiários, para as empresas parceiras. E esse ano a gente vai trazer o conferencista do Cogemas, que é do Colegiado de Assistência Social do Estado de Minas Gerais. Ele é altamente debaritado para poder estar falando. Então vai ser um momento muito rico para a gente estar refletindo sobre o tema. E o tema da conferência desse ano é Assistência Social, Direito do Povo, Dever do Estado. Então a gente vai refletir sobre esse tema. Vamos só relembrar a data que o evento vai acontecer, horário e local. Então, o evento vai acontecer aqui no Centro Administrativo, no nosso auditório. Ele é marcado por dois momentos. O primeiro momento onde vai acontecer as pré-conferências. As pré-conferências, elas serão do dia 16 ao dia 20. Será de forma remota, onde a gente vai discutir todos os eixos que será tratado a conferência. E o evento em si, ele será no dia 27 de agosto, dando início às 8 horas da manhã aqui no prédio. Então fica o convite para a sociedade, para as pessoas que estão envolvidas, para todas as entidades que são acompanhadas pela Assistência Social, no dia 27 de agosto, às 8 horas da manhã, aqui no Centro Administrativo.